A maioria dos trabalhadores brasileiros recebe até dois salários mínimos, o equivalente hoje a R$ 2.424. É o que revela levantamento realizado por consultoria especializada com base em dados da PNAD Contínua, a pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Dos pouco mais de 97 milhões e 500 mil brasileiros ocupados no país ao fim do terceiro trimestre, 65 milhões e 565 mil, o equivalente a 67%, recebiam até dois salários mínimos como renda mensal, ou seja, sete em cada dez trabalhadores, para a compreensão ficar mais fácil. Desse total, mais da metade, 34 milhões e 766 mil trabalhadores, tinham como renda, ao fim de setembro, apenas um salário mínimo, R$ 1.212. Os demais, num contingente de quase 30 milhões e 800 mil trabalhadores, tinham salários entre um e dois salários mínimos. A parcela da população que ganha acima de R$ 2.424 é pequena, praticamente um terço dos trabalhadores do nosso país. Dos pouco mais de 97 milhões e meio de pessoas ocupadas, cerca de 32 milhões terminaram o terceiro trimestre deste ano com ganhos mensais superiores a dois salários mínimos. Vale destacar que, de acordo com cálculos do Diese, o salário mínimo ideal no país para um trabalhador bancar uma família de quatro pessoas, garantindo alimentação, saúde, moradia, lazer e educação, além de previdência, que são direitos garantidos pela Constituição, é estimado atualmente em mais ou menos R$ 6.400. Da Rádio 2, Milena Abreu.